Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo, exclusivo, no meu perfil do Passei Direto. Confira! Link na descrição. Vamos lá! Hoje nós vamos trabalhar com uma equação polinomial do segundo grau. x² menos 9x mais 14 deve ser igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Muito bem! Aqui utilizaremos a estratégia tradicional, que consiste em determinar primeiramente o valor de cada um dos coeficientes associados à equação. Em seguida, a gente calcula o valor do delta e, finalmente, aplica a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. O coeficiente de x² aqui, neste caso, vale 1. Você não vê ele aqui, mas você tem 1x². Como este é o caso de você ter 1x², o a vale 1. Vamos anotar bem aqui. Agora, o b é o coeficiente de x. Ele vale menos 9. É isso que eu vou anotar bem aqui. E o c é o coeficiente independente de x. Ele vale aqui 14. Beleza? Até aqui está fácil, hein? Se você está achando fácil, já deixa aquele like. Nosso próximo passo vai ser determinar o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é assim. b², em seguida, você tem menos 4, que multiplica o valor do a, e você vai multiplicar também pelo valor do c. Os professores falam assim. Δ é igual a b² menos 4ac. Vamos ver como é que fica o valor do delta neste caso. Professor, mas de onde veio esse menos 4 aí, cara? Bom, a gente tem um vídeo explicando todas as fórmulas que a gente vai utilizar aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Hoje, eu vou apenas mostrar para você como utilizar essas fórmulas para resolver o problema, ok? Bom, no lugar do b, eu vou colocar menos 9. Como ele é negativo, vou colocá-lo entre parênteses, ok? O b está ao quadrado, então, menos 9 vai aparecer ao quadrado. Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, que neste caso é 1, e ainda vamos multiplicar pelo valor do c, que é 14. Vou escrever bem aqui. Vamos em frente. Calculando o valor dessa expressão numérica que nós temos aqui do lado direito da igualdade, vamos conhecer o valor do delta. Menos 9, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 9 vezes menos 9, e o resultado é 81 positivo. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Agora, aqui, eu tenho a multiplicação de dois números com sinais diferentes. O resultado vai ser negativo. menos 4 vezes 1 é menos 4, e ainda vamos multiplicar por 14. É isso que eu estou escrevendo bem aqui. Agora, observe, esse detalhe é muito importante. Muita gente quer fazer 81 menos 4, mas não pode, cara. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 81 aí, eu vou apenas repetir. Eu tenho aqui a multiplicação de dois números com sinais diferentes. O resultado vai ser negativo. Menos 4 vezes 14 é menos 56. Se você precisar, verifique, ok? Vamos lá. Professor, só falta calcular 81 menos 56, né? Vou fazer completando. 56, se eu colocar mais 4, eu chego em 60. De 60 para 81, falta 21. Então, coloco mais 4, coloco mais 21, estou colocando 25. Eu estou dizendo para você que 81 menos 56 é 25. Até porque 56 mais 25 é 81. Se você precisar, verifique, ok? Pronto, essa parte acabou. Nós já conhecemos o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Nosso próximo passo vai ser utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Acompanhe, eu tenho certeza que você vai entender. Eu vou colocar aqui um traço grande de fração, desse jeitinho aqui. E em cima dele, eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. E em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. É por isso que eu calculo delta aqui primeiro, né? Então, é isso que eu tenho no numerador desta fração. Beleza? Agora, no denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Eu vou colocar um traço grande de fração e vamos em frente. Começo observando o oposto do valor do B. O B aqui vale menos 9. O oposto de menos 9 é mais 9, que eu posso escrever simplesmente 9 assim. Uma vez, farei a conta com mais, outra vez farei a conta com menos. Beleza? E em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do delta. O delta é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. É isso que eu escrevo bem aqui. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 25. No denominador, escrevo o dobro do valor do A. O A vale 1. O dobro de 1 é 2. Muito bem. Como o delta foi positivo, foi 25 aqui, nós teremos duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Agora, acompanhe com o cálculo mental. 9 mais 5. 9 mais 5 é 14. E 14 dividido por 2 é 7. Então, uma das soluções é o número 7. Veja só. 9 menos 5 é 4. 9 menos 5 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então, a outra solução é o número 2. Nós já podemos até colocar essas soluções dentro do conjunto solução. Vamos guardar essas soluções bem aqui. Uma delas é o número 2 e a outra é o número 7. Tá, professor? Mas o que tudo isso significa? Bom, se você substituir o x aqui e aqui pelo número 2, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui pelo número 7. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. Se você substituir o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja 2, que não seja 7, a expressão numérica não vai ser zero. É por isso que 2 e 7 são as soluções dessa equação. Beleza? Ok, professor. Mas teria uma maneira mais rápida e mais fácil de resolver esse problema? Tem sim, mas exige um pouco de cálculo mental. Observe o seguinte. Quanto é 2 mais 7? 2 mais 7 é 9. Veja que você tem aqui menos 9, o oposto disso. Não é por acaso. Quanto é 2 vezes 7? 2 vezes 7 é 14. Olha o que você tem aqui. 14. Não é por acaso. Sempre que o coeficiente de x² for igual a 1, o coeficiente de x vai ser o oposto da soma das soluções. E o coeficiente independente de x vai ser o produto, o resultado da multiplicação das soluções. Eu vou repetir. Sempre que o coeficiente de x² for igual a 1, o coeficiente de x vai ser o oposto da soma das soluções. A soma das soluções é 9. Aqui você tem menos 9. Não é por acaso. O coeficiente independente de x vai ser o produto, o resultado da multiplicação das soluções. Quanto é 2 vezes 7 é 14. Bom, e como é que isso me ajudaria a resolver o problema, professor? Bom, você observaria que o coeficiente de x² é 1, então vale essa propriedade. Você ia pensar em dois números cuja soma seria 9, o oposto disso aqui, né? E dois números cujo produto, o resultado da multiplicação deles seria 14. Depois de fazer algumas tentativas com cálculo mental, você ia perceber que 2 mais 7 é 9, e 2 vezes 7 é 14. Então, com esse tipo de raciocínio, você resolve também o problema, evitando todos esses passos aqui, ok? Professor, eu acho que estou entendendo. Se você está entendendo mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, porque esse vídeo foi feito de coração para te ajudar, ok? Que tal você tentar resolver o seguinte problema? Resolva a equação polinomial do segundo grau que eu vou escrever aqui. É muito importante que eu diga que o procedimento que eu expliquei aqui para cálculo mental das soluções parte do pressuposto que essas soluções existem. E esse procedimento é mais fácil se as soluções forem números inteiros. Então, você pode tentar utilizar essa estratégia para cálculo mental das soluções, mas se você tiver muito trabalho, você pode recorrer ao cálculo do delta, à fórmula de Bhaskara, ok? Utilize a estratégia que você achar melhor para determinar as soluções da equação. x² menos 11x mais 24 igual a zero. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, e eu estou torcendo para que você tente, você pode deixar um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Se você tem alguma informação interessante para complementar as explicações deste vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Isso vai me ajudar e ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!